Hoje, dia 28 de novembro, sábado, tive a honra de receber filiados do Partido PTB Minha Residência em um café da manhã de confraternização. Na pauta, nós nos confraternizamos, nós trouxemos assuntos importantes de interesse coletivo do partido, falamos sobre a fidelidade partidária e nos comprometemos em estar contribuindo com a gestão da nossa prefeita eleita, que também é a líder máxima do nosso partido em Piripiri. Com isso, nós estamos saindo mais fortalecidos, mostrando que a união faz a força e que, pós-eleições, nós que entre nós somos concorrentes, nós entendemos que a votação dos menores também ajudou a nos colocar na Câmara de Vereadores de Piripiri. Iremos lutar por nossos espaços, iremos contribuir com a gestão, iremos também fazer indicação, quem sabe, de presidência da Câmara e iremos juntos fortalecer a nossa sigla PTB dentro da cidade. Essa é a primeira de muitas reuniões e nós estamos felizes com os resultados e cada um pôde expor o seu ponto de vista para que nós venhamos estar a realizar algo democrático, onde cada um tem o seu direito de voz e seu direito de vez. Obrigado. 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 Obrigado.